Décima quinta semana do CCSA, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Diálogos entre a universidade e o mercado. Caminhos para o desenvolvimento. Hoje é um dia especial. Não só porque abriremos a semana do CCSA de 2016, para usufruirmos de uma série de palestras e oficinas que serão oferecidas, mas também por completar uma trajetória de 15 anos. Esse evento nasceu em 2002, por iniciativa de quatro jovens estudantes de economia, Sila César, Fábio Pereira, Carolina Marquiori e Eric Olimpo. Apoiados pela direção do FESECA, Faculdade de Ciências Econômicas Contábeis e Administrativa, representada pelo professor Dr. Reinaldo Marcondes, pela coordenação do curso de Economia e pelo corpo de professores, buscaram desenvolver na Universidade Presbiteriana Mackenzie um espaço para discussões sobre questões recorrentes da economia. O evento foi um grande sucesso e despertou nos cursos de Administração e Contabilidade o interesse em desenvolver algo similar. No mesmo ano, surgiu a primeira Semana da Administração e Contabilidade. Nos anos de 2003 e 2004, a Semana da Economia seguiu a sua trajetória própria, separada da Semana dos Cursos de Administração e Contabilidade, até que em 2005 foi organizada a Semana do FESECA, que reuniu os três cursos em torno de um único tema, diferentes enfoques sobre empreendedorismo. Daí em diante, esta união não se desfez. Em 2008, a Semana do FESECA incorporou também o curso de Comércio Exterior e, sob a direção do professor doutor Moisés Arizilber, passou a ser chamada de Semana de Administração, Comércio Exterior, Economia e Contabilidade. Em 2012, sob a direção do professor doutor Sérgio Lex, o evento recebeu a designação de Semana do CCSA, uma abreviação do Centro de Ciências Sociais Reablicadas. Em 2014, sob a direção do professor doutor Adilson Aderito, a Semana do CCSA passou a ter parcerias mais atuantes com a área de marketing e também a assessoria de imprensa da universidade, que geraram repercussões na mídia televisiva e escrita. E, neste ano de 2016, nas redes sociais. Além disso, houve avanços no desenvolvimento de oficinas promovidas por empresas e o envolvimento cada vez maior do nosso corpo de professores. Qual é o segredo? Podemos dizer que, apesar de jovem, este é um evento que já se apresenta à sociedade com uma identidade formada, com reconhecimento da contribuição para o desenvolvimento de diálogos entre a universidade e o mercado sob diferentes perspectivas, econômica, administrativa, política, social, entre outras. Muitas foram as conquistas obtidas, mas a maior delas decorre da união de esforços para tornar possível a existência, união que decorre do protagonismo dos nossos alunos, com o total apoio do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Reitoria, da Capelania, da Direção do CCSA, das Coordenações em Geral, dos Professores, da Empresa Júnior Mackenzie Consultoria, do Diretório Eugênio Goudin, do apoio voluntário dos líderes empresariais, bem como do brilho dos olhos, dos risos e dos movimentos das mãos e olhares atentos do público. Tudo isso pode ser traduzido por dedicação, envolvimento e entrega a um trabalho que fica na memória e no coração. Esta é a forma de sucesso da Semana do CCSA. Desejamos que ela seja repassada e estendida a todos para que possamos desenvolver caminhos prósperos e construir uma realidade social, econômica e política mais justa no nosso país. Bom evento para todos!